Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93 e paz profunda para quem é de paz profunda. Bem-vindo ao Projeto Mayhem, o Boteco Illuminati, com seu âncora de hoje, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Hoje a gente vai saber das fofocas do Místic Fé, onde o Mayhem estava participando. Finalmente, depois de muito tempo, a editora Damon está participando de um evento presencial. E com a gente já abriu o Paulo, o André. Saudações, seres humanos. Vamos falar do Místic Fé. O Robson, que já levantou a mãozinha aí, está querendo saber alguma coisa. Eu quero saber se já foi decretado o fim da pandemia, que a galera já pode voltar a fazer eventos presenciais. É isso? O Covid não existe mais, gente. Os amigos táquions da quinta dimensão impedem que o Covid frequente esses ambientes. Ulisses. Salve, galera. Vamos falar aí das coisas legais e das coisas ruins que nós vimos lá. Ralf. Respondendo, Robson, parece que a Místic Fé, ela controlou, assim, os vírus com o calor, né? O calor impediu que o vírus plenifelasse por lá. A gente precisa falar o currículo do Marcelo ou é só chamar o Marcelo? Só chamar, pô. Pelo amor de Deus, tá tudo imposto. Mestre supremo de 320 seitas secretas. O que mais? Dono de... Teve mais uma. Ele foi iniciado na Místic Fé. É, foi iniciado na Místic Fé. Seja bem-vindo, Marcelo. Salve, galerinha. Hoje eu vou contar como é que é a experiência da gente estar pela primeira vez no evento como a Místic Fé, cara. E foi bem legal, pra falar a verdade. A gente achou que ia ser mais voado porque é um outro público diferente, né? A gente tava acostumado aí no simpósio de hermetismo, que eram, assim, as palestras, mas, tipo, com a galera boa. E aí os estandes e a gente tinha um conceito lá. E no Místic Fé, não, cara. Tem de tudo. Tem cara bom, tem cara ruim e tem os táquions da quinta dimensão e os maias galácticos. Então, tipo, tem de tudo mesmo. Cortando um pouco o Rafa aqui. Desculpa. Tem até a ordem das mãozinhas, mas é uma curiosidade. A Daimon, ela já participou de outros eventos presenciais em tempos pretéritos. Já, já. A gente participou de Bienal do livro, mas era na época do RPG só. Então, a gente tinha um estande gigante com os RPGs da época. Agora, com os livros só de ocultismo e tal. Não vai ser o primeiro evento, porque a gente participou de todos os simpósios, né? A gente sempre teve estande lá. Mas foi o primeiro evento para um público que era completamente diferente do que a gente estava acostumado. Ah, eu tenho duas perguntas, Marcelo. Acho que a gente já foi no Miscifer no Rio de Janeiro, lembra? Como é que você compararia o espaço lá daquela que foi no Rio de Janeiro muitos anos atrás? Ah, não. Ficou bem maior. Aqui de São Paulo é no pavilhão do Expo lá. E isso é um negócio que eu achei super legal, cara. Porque um negócio inacreditável que, ó, desde a galera do estacionamento, o pessoal que atende a gente, a galera que faz o transporte dos carrinhos, o pessoal da organização, montagem de evento, os caras foram todos gente boa, cara. Não teve um funcionário que serviu e falou assim, pô, esse cara foi escroto, o cara tratou mal, o cara, tipo, a gente pediu um negócio e o cara não fez. O tratamento que eles dão para os estandes, para a galera que está participando e tal, é primoroso, assim. A organização do evento está de parabéns. Eu acho que eu nunca fui num evento que foi tão bacana no atendimento aos estandes, cara. Você sabe quem é que organiza? O comparado com o do Rio, eu acho que é bem maior, cara. Ele pega um pavilhão inteiro ali do Expo, né? E quem é que organiza? Tem, assim, uma pessoa só ou é um grupo? É um grupo do Claudinei Preto, que a gente vai dar um jeito de entrevistar ele agora para o começo do ano que vem. Ele vai contar para a gente a história da Wicca, do evento, de tudo isso daí. E você sabe se sempre foi ele, desde aquela época, anos atrás? Cara, eu não sei te responder. A gente também... O meu contato foi assim, eu dei umas palestras em um ou dois eventos. E aí, esse ano, a ideia foi da Priscila. Ela falou assim, a gente tem que ter o estande lá. Então, ela que ligou, marcou, fez toda a organização do estande, a montagem e tudo. Ficou lindo o estande. E, tipo, eu meio que fui só nos últimos dias com ela, porque eu tinha o know-how de Bienal do Livro. Mas a Priscila fez toda essa parada. É porque eu não sei se todas as Mystic Fair, tipo, é o mesmo grupo organizador, mas me parece que quando o Claudinei Preto pegou para organizar, pelo menos em São Paulo, tem sido mais bem organizado, realmente. Outra pergunta que eu ia fazer é... Rafa, deixa eu só... A Mystic Fair sempre foi do Claudinei. Ele organizava a Conferência de Week Espiritualidade da Deusa aqui em São Paulo, que aconteceu nos salões, nos hotéis aqui na Augusta. Depois que esses eventos começaram a ficar pequenos, a Mystic Fair começou a surgir. E sempre, desde o começo, agora ele tem uma empresa de produção, uma periodo de produções, que organiza a Mystic Fair e alguns outros eventos também. Então, desde o começo, o evento, a Mystic Fair é dele. Então, provavelmente foi uma questão que foi crescendo. Então, eu estou comparando com a do Rio de Janeiro, sei lá, seis, sete anos atrás, e realmente, pelo que eu vi das fotos, que eu não estava lá, espero que vá no ano que vem, estava bem maior, bem mais organizado também, pelo que o Marcelo está falando também. Minha outra pergunta, Marcelo, é sobre os encontros. Porque no simpósio, o grande barato para mim no simpósio, quer dizer, pelo menos 50% do simpósio, para mim, o barato era se encontrar depois. Teve esses encontros entre as pessoas, depois do evento, ou não deu tempo porque você estava muito também enrolado? Cara, para a gente não deu tempo porque a gente estava moído. Eu sei que o Léo fez, então teve uma happy hour do Conhecimentos, mas eu não sei que horas foi, acho que eles foram antes do final, né? A gente acabou ficando até às 10 da noite do sábado, e aí, mano, você só quer ir para casa, descansar e ir para o dia seguinte. Então, dessa vez, eu não fui bem como participante, né? Foi ativo, como stand mesmo, para mostrar os produtos, os livros, o livro de cabalo, o livro de tarô, ter o pessoal autografando. Então, foi legal porque o pessoal da Palipiceptos ficou no nosso stand também, então estava com o livro do Espera, a venda, e o Rogério deu palestra também, aí depois a galera foi para lá. E quando o Léo deu a palestra também, ele também pedia para o pessoal passar lá, que dava cupom de desconto. Então, foi muito movimentado nesse sentido. E, Rafa, só pegando um gancho ali do Marcelo, cara, é trabalho pesado, né, Marcelo? É o dia inteiro você trazendo o livro e coloca no stand, daqui a pouco vende, daqui a pouco precisa de mais caixa, aí vai para o carro, pega a caixa, carrega para o stand, aí acabam as caixas do carro, aí tem que ir para a editora, pegar mais livros, né, Marcelo? É, a gente subestimou totalmente o evento, né, o estoque que a gente tinha, que era para os dois dias e tal, acabou na metade do primeiro dia. A gente teve que voar para a editora de novo para recarregar o carro, para trazer mais... Então, ele foi assim, a gente estava com o stand, mas para o próximo evento já vai ter que pegar o stand maior, porque o volume foi muito legal mesmo, a galera adorou o stand e todo mundo que passava em volta via o dragão, via a organização ali e tal, e entrava, ficava curioso, ficava olhando, queria ver os tarôs, queria ver os produtos que tinha, antes não estava acostumado, porque como a gente faz só financiamento coletivo, então esses livros não estão em nenhuma livraria, então essa galera que está acostumada a ir lá e comprar as coisas de artesão e tal, eles nunca tinham visto esses produtos, salve a galera que já era fã e já comprava e já participava, e esses também passaram direto lá, muita gente indo e falando assim, até o Paulo Jacobina deu autógrafo, o Ulisses, o André, e os caras queriam tirar foto com a gente, abraçado, então foi um negócio divertidaço nesse sentido. Isso que a gente não conseguiu anunciar nada, porque como a Pri decidiu participar da última hora, ela organizou isso em uma semana, e aí não deu tempo da gente, e a gente não tinha espaço de palestra, porque como a gente fez a proposta do stand, sei lá, faltando 15 dias para a feira, então todas as palestras já estavam ocupadas, então a gente não teve palestra, não teve nada, então não teve tempo de, praticamente a gente foi lá só para conhecer, mas foi bem bacana. Eu estou com duas perguntas, Marcelo, uma é sobre os stands, não sei se você conseguiu ver ou conversar com o pessoal, mas o Umbra Filactero, que está aqui em Belo Horizonte, ele participa de todas as Mystic Fair, é um momento que ele tem para vender, então acredito que seja a Mystic Fair, é um momento em que artesão, todo tipo de gente vai poder encontrar um público para poder vender os seus produtos. Então a pergunta é, qual a sua percepção de stand, dos stands que estavam lá, se você viu os outros stands, como é que era? E essa é a primeira pergunta. Cara, tem muito stand legal, mas é o que eu falei, tem de tudo lá, você tem o pessoal que é artesão, os caras fazem desde sabonete, cerveja, perfume, incenso, roupa, faca, sem imaginar, alguém está fazendo e está vendendo, e tem coisa de tudo que é qualidade, que você imaginar. E tem os outros stands, mais de tipo Vidente da Prosperidade, Chakra Reikiano Cardiacal, Tântrico, Pêndulo de Osíris Adormecido, aí tem todo nível de picaretagem também junto, não tem nenhum filtro, o filtro são as pessoas que estão lá na feira. Mas eu acho que para quem trabalha com o ocultismo sério, o hermetismo, e está afim de conseguir alguma coisa de qualidade, tem lá, você vai encontrar. A gente encontrou até aquelas esferas com os talismas goétios entalhados, que foi um financiamento coletivo gringo, tinha lá para vender a caixa com tudo. Então, eu acho que se você está procurando algum material, lá com certeza você vai encontrar. Eu ia deixar o André, fala um pouco mais, que ele conhece todo mundo, ele inacreditava, a gente passeava lá, todo mundo falava, André, A Mística Feira, ela sempre foi voltada, desde a conferência de Wicca ali, ela sempre foi voltada muito para o público pagão, e de um tempo para cá, ela está expandindo para outros campos ali também, de autoconhecimento, de magia, está indo para muitos campos ali. Então, você tem o xamanismo, você tem o tambor de tudo quanto é tipo, você tem o pessoal do Candomblé ali com material, atendendo o... É um encontro ecumênico muito forte ali, muito forte. Você tem gente de... Desde a tiazinha que frequenta a igreja, querendo conhecer, acompanhando o filho ali, conhecendo as coisas, até o pessoal mais experiente, buscando coisas muito específicas, né? O pessoal chegava na Diamond procurando algumas coisas muito pontuais, assim, onde você fala, mano, o cara já estuda há algum tempo, ele sabe o que ele está procurando. E lá tem tudo isso, né? Você tem, como o Marcelo falou, você tem desde o artesão do cara que faz a plaquinha para você colocar no altar, o pentáculo para você colocar no altar, piografado à mão, aquele negócio que leva algum tempo até o cara com o processo industrial. Você tem todos os tipos de material disponíveis ali, tá? A segunda pergunta é... A Diamond estava muito focada em financiamento coletivo. Você acha que esse evento foi um marco e você vai sair, você vai expandir do financiamento coletivo para o editor, para livrarias e eventos, etc., ou vai... Como é que vai ser? Vai continuar com o financiamento, cara. Livraria não é um ponto. Aquela ideia antiga de, tipo, distribuidora, livraria, consignado, acerto mensal e tal, não rola. A gente achou legal o evento. Não sei se existem outros, né? A gente provavelmente deve participar daquele de Paraná-Piacaba também, que é bem legal. A gente entrevistou a Tânia e ela foi super gente boa. Então, provavelmente, a gente vai para o ano que vem e vai participar dessas coisas. Mas é assim, o nosso foco é o financiamento coletivo. A galera apoia aqui, mesmo porque quando a gente vende o livro no evento e tal, é outro preço, é outra condição, né? No financiamento coletivo, o cara paga praticamente o preço de livraria. E mesmo assim, nossos preços estavam ótimos. Porque a gente estava vendendo os decks de tarot a 110, mas em todas as lojas de tarot em volta, qualquer deck de tarot era 190, 200. Então, mesmo os preços que a gente estava fazendo, ainda por serem do financiamento coletivo, ainda era um pouco maior do que do financiamento, mas ainda é bem mais baixo do que o sistema tradicional, né? Marcelo, o quanto você acha que isso, essa participação do stand vai ajudar no desenvolvimento, na visibilidade do Mayhem em si? Você acha que a participação no evento vai atrair pessoas para o Mayhem? Como que você percebe essa situação? Ah, eu acredito que sim, cara. A gente ficou conversando com muita gente, a maioria das pessoas não conhecia. Porque eles conheciam, sei lá, Rádio Mundial, Conhecimento da Humanidade, aquela galera que é tipo youtuber ou tiktoker com 500 mil visitantes, né? Então, os caras não tinham acesso e eu acho que isso vai começar a refletir nos números agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o pessoal ficou muito empolgado. Eles viam a lista da galera que a gente entrevista e falavam... Eles também não conheciam esse pessoal, porque a maioria dos caras só conhece aquela galerinha popstar, né? Like não quer dizer qualidade. E agora o pessoal vai ter acesso à entrevista do pessoal que sabe o que está falando, né? O Robson, ele deu uma boa ideia aí, viu, Marcelo? De repente, no próximo ano, ter uma TV ligada num computador, alguma coisa assim, e a gente deixar os vídeos nossos aqui do canal aparecendo na TV. Mesmo que não tenha som, só para o pessoal ver as imagens circulando. É sensacional. Vê que está no YouTube, põe lá o endereço. No próprio YouTube dá para colocar a legenda também. Isso, é, põe a legenda, exatamente. Pô, excelente ideia. E deixa lá uma TV, projeto meio, YouTube barra projeto meio. O caminho fica legal. A Pri comentou um negócio, não sei se vai acontecer, de fazer mais ou menos o que o CDH fez também, de pequenas palestras. Ou imagina, três de nós fazendo um mini boteco ali, né, de 30 minutinhos. A gente estava empolgado com isso, mas depois que eu conversei com o Léo no final do primeiro dia, a gente meio que desencarou. Pancada aí. Porque ele estava completamente sem som, cara. A barulheira lá é infernal, porque você tem tambor, tudo que você imaginar, trombeta, apito, sino, nego gritando. É uma barulheira gigante o tempo inteiro, né? Conversa e pá. Então, cara, ele ficou muito desgastado. Tanto que você vê, a galera do Experiência Paranormal, que eles tinham no estúdio, os caras montaram um aquário de vidro fechado para poder gravar a entrevista. e o da Rádio Mundial também, era fechada no aquário próprio para isso, porque com teto, com tudo, porque senão você não consegue nem gravá-la. Mas a gente... Não tem como sugerir... Gente, cara, juntou o Ulisses, o Paulo, eu, a gente juntava, a galera vinha e a gente batia papo com o pessoal que chegou. Foi muito legal essa interação. Então, Marcelo, não tem como sugerir para a organização, tipo, ter uma sessão de estandes onde vão ter palestras para ficar afastados, de repente, de outra sessão de estandes onde vão ter batucas e tal, não tem como organizar dessa forma, não. Não tem, cara, porque eles têm o espaço de palestra, né? Até porque concorre, né? É, concorre com as palestras deles lá. Mas se ano que vem a gente entrar antes, provavelmente a gente consegue pegar as palestras. Como eu falei, a gente entrou, tipo, uns 45 minutos do segundo tempo, né? O André falou, na verdade, de um boteco, eu achei interessante, porque eu tinha a ideia de fazer como o conhecimento da humanidade, mas o Léo estava desgastado lá por causa desse barulho. Mas imagina se fosse tipo uma mesa de um boteco mesmo, não precisa estar bebendo cerveja, né? Porque pode não pegar muito bem, mas, tipo, bebendo suco. E a gente, tipo, fazer o boteco mesmo, assim, né? Tipo uma mesinha de bar, assim, o pessoal sentar lá com a gente para conversar. Mesmo que não seja uma plateia muito grande, interessante a ideia. uma dúvida. Se você vai começar a participar desses eventos, você deve precisar de um planejamento prévio para ver quais são os eventos anuais e como vai ser a logística para você levar o estoque da editora, por exemplo, para Belo Horizonte. se você, em São Paulo, subestimou o público. É tenso, cara. Foi por isso que é um jogo de xadrez complexo. Mas quem resolve isso daí é a Priscila. Então, eu posso ficar tranquilo. Agora que a gente já sabe como é que funciona a coisa, acho que vai ficar mais legal de fazer. Você pode comprar um home truck daqueles que a pessoa mora no caminhão? É, aqueles home trucks malucões. E aí você fica rodando o Brasil, vendendo livro e fazendo palestras, né? É. Vou aproveitar, André. Conta então como é que é. Ele que circulou e pode falar um pouquinho mais de como é que estavam os estandes e essas coisas. Eu, para ser sincero, eu saí com a Pri para circular umas duas vezes, duas, três vezes. Várias vezes para ir comprar água e uma só para passear mesmo, assim. Mas foi muito rápido porque estava muito lotado. O que eu acho legal nesses eventos, e o Paranapiacaba também, acho que é semelhante, a gente percebe que as gerações elas vão se renovando e vão se encontrando ali. Por isso que a gente vê um pessoal mais velho, mais moderado, você vê o pessoal fantasiado de elfo, de fado, de enquinome, de tudo mais, de bruxa, né? Tem criança andando fantasiada por lá e você vê o encontro das gerações ali, né? Os mais velhos, mais sóbrios ali, conversando, se encontrando nos estandes. Lorde A apareceu por lá, a gente passou por lá para conversar com a gente. O pessoal que já está na bruxaria há 25, 30 anos também estava por ali, passa mais discreto, despercebido. E você vai vendo que o pessoal mais novo está buscando naquela mesma sede que a gente tinha nos anos 90, querendo encontrar coisa, querendo encontrar pessoas, querendo encontrar conteúdos. As palestras são muito variadas, e você vê todo mundo sedento por conhecer coisas ali. E os estandes são muito diversificados. Você tem todos os tipos de assuntos, que por um lado é muito bom, porque você atende todos os públicos, mas também acaba confundindo, porque você tem, como o Marcelo falou, você tem assuntos muito legais, material muito bom, mas você tem umas coisas ali que dá até medo de entrar em contato. aquele negócio de entrar em contato, sei lá, telepaticamente com alienígenas, com coisas do tipo, e acaba misturando muita coisa, mas é legal ver que o pessoal está buscando, e eles têm acesso a isso hoje em dia. Tem material, tem palestra, tem livro pra caramba, e as pessoas se encontram ali. Você não vai só buscar nos livros. O pessoal chegava lá, eu quero saber sobre cabala e hernete. Legal. Você não vai ter só o livro pegar o livro e ir pra casa. O Marcelo está lá pra falar com ele sobre isso. Você vê os autores transitando por ali. Você vê as pessoas que fazem as coisas acontecer ali presente. Em Paranapiacaba também tem isso, só que em Paranapiacaba são três dias e é um bairro inteiro. É o bairro de Paranapiacaba inteiro. Você não tem a feira da forma que é ali na Mystic Fair, só que você tem palestras acontecendo em todos os lugares, você tem rituais acontecendo em todos os lugares, você tem vivências, as pessoas vão pra lá e passam três dias intensos, dormem no bairro, nas pousadas ali. E esses encontros, eu acredito que são interessantíssimos por conta disso. fomentam cada vez mais o mercado primeiro e alimentam espiritualmente quem está buscando. Quem sabe buscar encontra material riquíssimo ali. Eu ia comentar que eu estava vendo a lista de palestrantes e eu achei interessante o tal do guru do Himalaia. só que depois eu descobri que é um personagem cômico, pelo que eu entendi. Então, será que não tem muito disso também? Tem personagens que nem sabem que são personagens, às vezes, tem personagens que são personagens cômicos, então, só estando lá para saber mesmo. Quantas dessas pessoas que, assim, eu sei que tem uma vila medieval, por exemplo, lógico que uma pessoa vestida, trajada, como na época medieval, não está ali para se comportar como um mago da época medieval. Ele está sabendo que ele está ali como um cosplay da vida. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que acreditam mesmo que são grandes magos e tal, e carregam espadas e, sei lá, elas entram na onda mesmo. Vocês têm noção, assim, de quantos são personagens, quantos são realmente mais doidos, assim, mesmo, de achar que aquilo ali está correto? O cara anda acredito o dia inteiro. Mas em relação ao público ou em relação ao expositor? Ao público ou aos estandes, porque tinha uma palestra que falava dos maias galácticos e não é zoeira. Então, é que está, porque a gente nunca sabe, porque esse do Buru do Himalaia, ele é um personagem cômico, de um podcast lá conhecido e tal. Será que os outros também podem ser isso também? Sabe, a gente fica muito na dúvida, às vezes, porque tem umas coisas tão absurdas que a gente não sabe, né? Depende muito da proposta, né? Tem gente que se leva a sério mesmo nesse caso. Tem gente que acha que é o jovem místico esquizotérico e vai nesse caminho. É o caminho da pessoa. Cabe ao público perceber se é ou não, pesquisar um pouco, como você fez. Ah, você viu o Buru do Himalaia. Parece ser uma coisa interessante, chamou a sua atenção. Você pesquisou, você viu, não, é um personagem, é comédia. Pô, beleza. Ele até aborda coisas sérias, mas ele é um personagem de comédia. Você não vai simplesmente chegar e abraçar um cara desse e começar a segui-lo como se ele fosse, de fato, um Guru do Himalaia. Nunca se sabe, nunca se sabe. É que o Guru do Himalaia, se não me engano, ele surge primeiro. O nome do cara é Zé Graça, se não me engano. Ele é humorista, ele é conhecido pelas esquetes, pelo conteúdo humorístico. E depois, o Guru do Himalaia surge também. Mas você tem muita gente que, eu acho que assim, tem o pessoal que se fantasia, que literalmente se fantasia, se veste de medieval, se veste de midomo, de fada, tem o lado lúdico mesmo, de eu vou fantasiado, porque é o único lugar onde ela consegue expressar que isso é considerado normal. E tem o fato também de você, a gente até teve uma conversa no Instagram, eu e o Nathair Dorchadas da Ordem Vala sobre trajes, e a gente falou sobre isso. Às vezes, você veste o traje também, porque você não encontra outro caminho de se aproximar daquela realidade que você tanto busca. Você sabe que você não vai viver no mundo medieval, você sabe que, de repente, você não é um grande mago, ou você nem sabe direito o que é um grande mago, mas você mimetiza para tentar sentir aquilo e acho que isso tem muito lá. A galera andando com chapéu pontudo, a galera andando com capa, a galera de túnica e orelha pontuda, tem tudo isso lá. em Paranapiacaba mais, bem mais. Você diria que chega a ser um espaço ritual? Acho que Paranapiacaba seria mais isso mesmo, eu consideraria mais uma coisa de espaço ritual, porque ali é mais um evento mesmo, eu não sei se algumas pessoas vão, isso aí eu concordo contigo, às vezes a pessoa se veste daquele jeito, tipo um monge, um cara que segue filosofia indiana, por exemplo, vai se vestir como um monge indiano e tal, porque ele acredita naquilo, o fato de ele estar atrasado daquele jeito o tempo todo, para ele faz um sentido realmente, mas de repente num espaço ritual, num espaço mágico, ali naquele evento eu não sei se seria o espaço, talvez em Paranapiacaba seja uma coisa mais de acordo, não sei. Às vezes o evento também é um lugar onde você pode se expressar dessa forma, porque no seu dia a dia você não consegue utilizar determinadas coisas, você vê, por exemplo, eu uso um japa-mala, eu posso usar um japa-mala em qualquer lugar, mas uma pessoa usar um chapéu de bruxo, é difícil você passar o dia inteiro usando um chapéu de bruxo, você vai andar na rua, vão tirar foto de você, vão querer te sacanear, você vai para o seu trabalho usando um chapéu de bruxo. Então, você tem esses espaços também que você consegue se expressar dessa forma. Rola uma comic-con mística também. Tem esse apelo também. A pergunta é, rolou rituais nesse local? Rolou rituais no evento? Teve um estande de vivência, na verdade, que tinha algumas pessoas praticando algumas coisas. Não parei para observar exatamente o que eles estavam praticando, mas parecia uma roda para entrar em uma mantra, para falar palavras de poder, e tinham algumas mesas para atendimento. Então, você tinha pessoal fazendo atendimento em tarô, você tinha pessoal fazendo atendimento, fazendo leitura de mão, você tinha muita coisa nesse sentido. E além, é claro, do pessoal que tinha lá também para relaxar, fazer uns tratamentos diferentes, tipo uma barra de axis da vida, essas outras coisas que... Tinha os ambulatórios de reiki, se eu não me engano, também, alguma coisa xamânica, logo no comecinho também. Radiestesia. Radiestesia. Passe. Tinha tudo rolando lá. Todas as egrégoras que você imaginar tinha algum tipo de tratamento ali. Eu acho que tinha dentro das palestras, tinha alguma coisa, porque tinha alguém que estava ensinando benzimento para PET. E eu imagino que tinha teste, era na prática. Tinha algumas palestras que tinham coisas práticas também. E tinha também o pessoal que estava tocando o tambor também. Você tinha alguns lugares que estavam tocando o tambor. Em alguns momentos, talvez eles pudessem estar realizando alguma coisa prática, mas nem sempre, como a gente deu só algumas voltas, mas porque estava basicamente no estande da Diamond, nem sempre dava para acompanhar o que estava acontecendo nesse sentido. É, você tem que ir preparado. Você tem que pegar toda a programação, olhar as palestras, ver o que te interessa, marcar mais ou menos um cronograma e ir. E aí, uma coisa muito legal, desculpa te interromper, Marcelo, falando sobre isso, que logo na entrada do stand, na parede à direita, tinha um banner gigantesco com toda a programação de palestras do dia. Isso é muito interessante, porque tem lugares que você só acessa pela internet. E aí, dependendo, eu fui para uma feira no mês passado aqui no Rio, um evento de inovação e tecnologia, que o site, ninguém conseguia acessar o site. E a programação das palestras estava só no site da feira. Então, ninguém sabia. Se você não viu, e em outro momento, quando era a palestra, você estava completamente perdido. E na feira, você tinha o token físico para acessar também. E na porta dos auditórios, também tinha a programação de cada auditório. E tinham quantos auditórios? Pelo que eu vi, era bastante coisa, né? Várias páginas ao mesmo tempo, né? Eram quatro, não era? Eram oito auditórios ao mesmo tempo. Oito auditórios, mais um palco e mais uma outra sala de vivência, uma coisa assim. Eram umas dez coisas ao mesmo tempo. Parece que era um evento bastante amontoado, pelo que vocês estão me descrevendo. Havia um local de alimentação? Havia um local de descanso? Havia um local mais aberto no evento? Ou vocês não viram isso? Havia, sim. Tinha lá uma série de... Tipo o food truck numa parte de dentro do espaço, com uma série de mesinhas para você pegar ali um lanche, alguma coisa, sentar ali nas mesas e comer. Tinha um espaço que era aberto. Eu vi algumas pessoas inclusive fumando ali, um espaço que era fora do evento que você poderia ficar. Mas um espaço para você descansar, assim, não tinha. Isso daí eu pelo menos não vi, não sei se alguém encontrou em algum lugar. Não tinha um banco ou coisas do tipo. E isso tinha só na parte de alimentação, você tinha lá as mesas para o pessoal sentar. E aí fica um comentário, eu não sei como é que o Rogério foi, porque ele é vegano e não tinha uma alimentação... Tudo bem que vegano é mais difícil, mas você não tinha, por exemplo, uma opção vegetariana dentro da alimentação. então quem era vegetariano ia comer batata frita, pipoca e... Não, tinha o... Tinha? Tinha, tinha. Pelo menos a gente pegou o yakisoba, mas tinha yakisoba vegano. Eu acho também que os caras têm que levar a coisa vegana, né? Qual a porcentagem de vegano que deve ir no Mystic Fero bem maior do que no mundo real, assim? Então tem que ter no mínimo um ou outro especial é que acho que a gente não viu. Eu não olhei uma das partes dos trucks por falta de tempo, mas eu acredito que com certeza tinha opções veganas. Eu só tenho uma coisa para dizer, cara, eu e o André comemos um hambúrguer de pernil, um hambúrguer não, um sanduíche de pernil vegano maravilhoso lá, cara, o sanduíche está lá. Alto nível. Em relação ao seu comentário, Robson, não foi amontoado. Tinha um bom espaço, você tinha um bom trânsito entre os estandes. Às vezes ficava amontoado porque, por exemplo, tinha muita gente dentro de um estande, mas os corredores em si estavam super de boa. Ou tinha alguém autografando, ou tinha alguém fazendo depois de uma palestra e tal, e aí a galera aglomerava e ficava em volta, né? Mas geralmente tinha os intervalos de palestra esvaziavam. Aí, tipo, entre as palestras lotavam porque a galera se movimentava ali. Aí depois começava a palestra de novo e dava uma diminuída. Então tinha todo esse fluxo aí. Era uma horda em ondas, assim, que vinha, então, de pessoas. Entendo. Bem isso. E a termo de receptividade, o pessoal, então, gostou bastante do trabalho da Daimon, e anima, então, para os próximos anos, Marcelo. É isso? Anima, cara. A gente vai estar lá ano que vem, a gente vai começando mais cedo, né? Vai poder fazer mais propaganda, fazer um encontro do Mayhem lá. Falando isso, sobre gostar do material da Daimon, eu vi muita gente vindo até as vitrines e elogiando a qualidade dos livros. Porque eu acho que os livros da Daimon são diferenciados pelo tecapa dura, alguns coloridos, aquelas capas com detalhes indourados, assim, todo esse capricho. E o público viu isso, era muita gente olhando e falando olha que bonito, olha a qualidade, chamou muita atenção da galera lá. É, geralmente, quando a pessoa consegue folhear o livro, ela entende que o preço nem está caro, né? Porque, lógico, o preço dos livros, como um cabalermédico, um tarô, um enciclopédia de metodologia, acaba sendo alto, mas não está caro, porque se você for ler e ver o tamanho do negocio, quanta coisa tem de imagem, né? Porque, assim, o texto, a qualidade do texto pode ser tanto numa edição ruim quanto uma edição boa, mas, assim, a qualidade da edição em si também é muito boa, da capa dura e tal, então por isso que o preço muitas vezes não está caro, na verdade. Colorido, né? Agora, eu estava pensando aqui, pena que é calor, né? no verão, porque o ano que vem eu estava pensando em, tipo, comprar um, às vezes eu vejo no Instagram os anúncios de uns casacos, assim, que parecem casaco de mago, sabe? Que é tudo cheio de imagens, para me levar, entendeu? Você vai passar mal, vai desmaiar lá. Não dá para fazer isso aí, não. Ou vai ter que ficar assistindo palestra o tempo todo, porque o ar-condicionado nos auditórios estava funcionando. É, os auditórios estavam bem geladinhos, cara, também. Uma dúvida, no stand da Diamond tinha alguma coisa indicando o projeto Mayhem? Tinha, tinha uns cartões, o Andy fez uns cartões com código de, aquele de leitura, eu souberia, QR Code, que ligava direto para o Linktree, e aí o cara já via o projeto, já via os vídeos, já conhecia tudo, que é da modernidade. Uma coisa que a gente reparou é que os jovens lá todos, eles não têm mais cartão, eles não sabem o que é isso. E na testeira, no banner na frente, estava lindona também. É, e estava a editora Diamond e do lado tinha o projeto Mayhem também, então relacionava fácil. Isso aí sim, foi o projeto da Pri e o Andy, que fez toda a parte visual. E tinha aquele piso mosaico também, que era o único lugar que também tinha o piso mosaico. O que vocês acharam de mais legal na feira? Qual que foi a opinião de vocês que tiveram lá? O que vocês gostaram mais de participar? Cara, para mim... Vamos lá encontrar vocês? Vai lá, Paulo, desculpa, acho que eu te cortei, ficou mudo aqui, eu não ouvi você falando. Não, não, eu só falei, você pode dizer que foi encontrar vocês. Cara, acho que para mim, encontrar pessoas, conversar com pessoas, entrar em contato presencial e todo mundo falando a mesma língua, mesmo que com dialetos diferentes, com sotaques diferentes, mas todos falando a mesma língua, acho que isso é muito legal, essa troca. eu também achei essa parte muito legal, cara, de você ver o pessoal que chega assim e fala, o cara fala, mora nos Estados Unidos, eu estava aqui no Brasil, eu escuto podcast de vocês porque eu trabalho duas horas por dia dirigindo, aí eu escuto todo dia. O pessoal que vem e fala que leu o livro, que mudou, teve uma moça que foi falar com a Priscila, que falou que o podcast que ela participou, que ela falou alguma coisa, tirou ela da depressão para ela ir procurar ajuda, ela evitou o suicídio. Então tem uns relatos que a gente vê da galera que é fã, que é leitor e tal, de que o que a gente faz, os textos, a entrevista que a gente faz aqui com a galera que manja do que está falando e tal, às vezes tirou o cara do buraco, tirou a mina de um problema sério e tal, pôs uma luz para essas pessoas. E aí a pessoa vai lá agradecer, isso eu acho que é a parte mais bonita, eu acho. Nesse sentido, a gente vê que, fisicamente, o quanto que a gente consegue ajudar alguém. A gente vê, olha os números lá, sei lá eu, dois mil, três mil pessoas, mil, mas a gente não tem aquela noção individual de quem são essas duas mil pessoas, quem são essa galera que de repente escutou aquele ensinamento de um convidado, uma pergunta que o Robson fez e o cara respondeu, naquele momento aquela pessoa estava precisando escutar aquilo. E aí as pessoas vão lá agradecer, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do trabalho que a gente faz. Era exatamente o que eu ia falar, essa foi uma das partes que eu mais gostei. Uma encontrar vocês, eu conhecia o João Marcelo, mas a maioria não conhecia pessoalmente, e também os ouvintes, muita gente chega, eu gosto daquilo, gostei daquela vez que você falou tal coisa, gosto do teu posicionamento, uns pedindo para tirar foto, então foi muito legal isso daí. A galera que está com a gente aqui, que acompanha os vídeos e que a gente não tem essa noção, mas recebe o carinho dessa turma, então foi muito legal mesmo. A minha pergunta vai, já pega esse link, desses encontros, quais que vocês citariam a pessoa ou o caso, alguma coisa que mais marcou vocês? Esse do pessoal que veio, cara, a gente chega no dia seguinte, você não lembra nem o seu próprio nome, cara, tanto que eu falei para o pessoal assim, quem me adicionar no WhatsApp, adicionar editor, ou apre e tal, escreve falando, eu sou o fulano, a gente conversou sobre isso, porque se chegar na segunda, terça-feira, e falar assim, eu sou o Zé, eu não tenho a menor ideia de quem é a pessoa, mas a gente tem um monte de situação legal, o cara contar que alguma entrevista tirou o cara do buraco, era o que a pessoa precisava ouvir naquele momento, uma sincronicidade muito bonita. E o pessoal dos grupos do Mayhem, do Enoquiano, do Conexão, buscou vocês lá, o pessoal compareceu também no evento, como é que foi essa situação, gente? Teve bastante gente do Mayhem lá, que a gente anunciou, os caras acabaram indo lá para ver os livros, o pessoal que escreveu História da Magia, o pessoal da Hermandade dos Filósofos foi lá, o Roberto Machado foi lá, então, putz, foi muito bacana, vários pais de santo, uma galera que a gente entrevistou, que estava lá, também passou no estande para olhar o trabalho, para elogiar o capricho que a gente fez com o livro, com a entrevista, ou para falar que várias pessoas procuraram eles, então, teve uma interação muito, muito, muito bacana. Na conexão, algumas pessoas, a conexão é relativamente nova, ela tem dois anos, no máximo, eu tenho o tempo da pandemia, mas teve gente indo conversar, poxa, acompanho vocês, isso foi legal também, eu nem esperava que isso acontecesse, porque a gente atinge um público pequeno ainda, mas foi muito legal, teve alguns assuntos bem bacanas, teve gente de BH, vindo conversar com a gente que assiste a gente na Conexão Pagã, veio tirar dúvida de determinada live que assistiu, isso foi bem legal também, então, a gente teve algumas pessoas que participaram ali mais próximo. O Enoqueno também teve, viu, Robson, apareceram algumas pessoas, eu não vou lembrar o nome de todos, mas muitos chegaram, vieram conversar comigo diretamente, brincavam, porque a gente acaba não conhecendo as pessoas, teve um colega que é o Will, ele chegou, o Ulisses, não sei o que, conversando comigo, pô, o Will, não lembra de mim? Só que a gente está acostumado lá no Telegram que a pessoa tem uma fotinha desse tamanho, você não consegue ver os detalhes da foto da pessoa, então você olha e fala, quem que é você? Não, eu sou fulano, aí você lembra, você olha o nome, você fala, bom, isso aí eu já vi o comentário algumas vezes, já troquei ideia lá no grupo, mas você acaba associando com a imagem. E outra coisa que foi muito interessante lá, é a questão de altura, porque você conversa com as pessoas, você acha que todo mundo tem um tamanho X, e na hora que você chega lá, por exemplo, o Jacobina que eu achava que tinha um metro e cinquenta, o bicho pesa cem quilos e tem um metro e noventa, cara. E aí tem aqueles caras que você acha que o cara é um enorme, cara, o cara é um cara pequenininho, então essas coisas são muito engraçadas, então as pessoas olham para você e falam assim, putz, você era pequena, você tem um metro e noventa, você é muito grande. Isso foi muito divertido lá, o tempo todo, a gente comparando a altura, corrigindo aquela imagem inicial que nós temos das pessoas, olhando somente os rostos aqui. Eu encontrei com o Paulo já no Rio, já vi a altura do Paulo, e eu vi que você também é um pouquinho até maior do que o Paulo, se não me engano, então eu já vou formar o time de basquete, assim, de veterano, já conto com vocês dois, aí no meu time. Agora eu queria saber como é que o Paulo pesa cem quilos, cara, se ele tem um metro e noventa e o cara só come alface e bebe água, como é que consegue pesar cem quilos? Eu peso noventa, cara, e como carne para carinho. Tem massa muscular nisso também, e tem que lembrar que vaca é gorda, né? E eu acho que para o ano que vem vai ser mais legal, porque estamos saindo da pandemia, né? Então, o evento do ano passado, o pessoal que viu lá falou que tinha sido bem menor, porque foi no auge ali esse evento já deu uma crescida e eu acho que agora para o próximo vai ser muito legal e a gente já vai fazer campanha aqui para a galera do Mayhem participar e a gente vai fazer um ponto de encontro e vai estar com isso de maior e vai ser bem mais divertido. É... Happy Hour. É, e talvez uma happy hour, mas acho que provavelmente vai ser lá mesmo, cara, porque quando você está no estande, você não tem vontade de sair de lá, não. Talvez a gente leve as coisas, faça um círculo ali com a fogueira no... no lugar. É, seria interessante o espaço do... da... da Diamond ter um boteco. E vender o celular. Para ganhar dinheiro vendendo comida. Ou pelo menos uma simulação mesmo de mesinha de bar e tal, assim. Podia ser parte do cenário, assim, ter o cenário Diamond com o dragão, com sei lá o quê, de magia, e aí no meio tem um boteco. Eu acho que é maneiro esse contraste de um boteco, assim, com, sabe? Tipo, um boteco mesmo, assim. Porque você pode estar num boteco falando de qualquer coisa também, né? Até tem um texto do Paulo na última revista Hermetismo que fala sobre isso, né? A espiritualidade de Budikin, né? Uma coisa assim. Que você pode, o seu templo, você carrega consigo. Se você quiser trazer o seu templo para um boteco, desde que você esteja conversando coisas sagradas, ou pelo menos não... não tão mundanas num boteco, tudo bem. Aí a mesa do boteco a gente faz aquele desenho da mesa santa no que ano, né? Boa! Vamos para as considerações finais. Paulo? Bem, pessoal, só agradecer ao pessoal que esteve lá no estande da Diamond, que visitou a gente. Foi bem legal a proposta. Deu para a gente conhecer muita gente também pessoalmente. Deu para conversar bastante. e que ano que vem com o estande da Diamond maior, mais gente vá lá visitar. André, considerações finais? Gente, conhecer vocês pessoalmente foi muito legal, muito legal mesmo. A gente precisa fazer isso não só em eventos, mas a gente precisa se encontrar mais vezes, que o evento seja só uma ocasião especial dentro de tantas outras que a gente possa vivenciar. Eu espero estar com vocês aqui no Boteco muito mais vezes e a Misty Ferry nos outros eventos sempre que for possível. Feliz com o nosso encontro. Robson, considerações finais? Bom, quero deixar aberta a visita à minha casa aqui a qualquer membro, que estiver aqui nas redondezas. Se quiser é só colar aí para tomar um café. bom, eu acho que é fantástica essa ideia, a participação da Diamond foi muito boa e eu espero que hajam muitas outras e que agora o Marcelo, entendendo as proporções do evento, possa calcular melhor como trabalhar o evento em si, porque foi uma experiência diferente, como ele mesmo disse, dos simpósios de ermetismo e tudo mais, um público completamente novo talvez aí para a Diamond, mas eu acredito que seja a primeira de muitas participações muito produtivas. Foi muito interessante, então, a experiência, que pena que eu moro tão longe. Rafa, considerações finais? Bem, eu confesso que eu não fui realmente pelo preço das passagens, está muito caro as passagens, para quem não sabe, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não é tão perto assim de São Paulo, então eu teria que de avião, então realmente caro as passagens, mas mesmo que esteja caro ano que vem, eu vou, porque eu ia em todos os simpósios de ermetismo que aconteciam justamente para encontrar as pessoas, mas também tinha uma grande qualidade de palestras, e pelo que o Marcelo falou, a Meshkifé tem coisas interessantes, outras coisas não tão interessantes, mas se você procurar, você acha coisas interessantes também, tem lá o conhecimento da humanidade, vai ter a Daimon, e eu certamente iria ano que vem, não sei que aconteça algum problema para não poder ir, mas eu vou fazer o máximo para ano que vem, mas eu gostaria de deixar uma dica, além de a gente ter um estande maior, além de a gente se encontrar, poderia ter um encontro tipo de terreiro, sabe, uma coisa mais, mais de terreiro, e não só de eventos. Valeu. Ah, é que para quem quiser me encontrar, é raph.com.br. Ulisses, considerações finais? Bom, dizer que o evento foi muito bacana, acho que essa parte da gente se conhecer pessoalmente, os membros que a gente simplesmente só se conhecia aqui pela parte digital, acho que foi a parte mais legal de encontrar todo mundo, encontrar também o carinho da galera que acompanha a gente, que apareceu lá, de dar um abraço, ou trocar uma ideia, fazer alguma coisa, isso foi muito bacana, e valeu muito, porque é gratificante você, foi trabalhoso, deu trabalho para caramba, carregamos peso para caramba, mas no final, foi muito divertido e muito gostoso estar aí com essa galera, e ter feito parte desse momento histórico da Daimon, como sendo a primeira Mystic Fair. Então, agradeço ao Marcelo também por ter proporcionado e a Pri, por ter proporcionado tudo isso aí para a gente. Eu vou fazer minhas considerações finais agora e deixar para o Marcelo fechar esse episódio da live. Bem, para o ano que vem eu prometo mudar algumas coisas, né? Tipo, eu fico muito casa-trabalho, trabalho-casa-casa-trabalho, e geralmente em casa é trabalho também. Estava até agora respondendo o pai de aluno que abandonou. Tipo assim, não dá muita conta do filho, chega no final do ano, por que meu filho está de recuperação? E depois o meu horário de trabalho. Bem, eu pretendo mudar essas coisas e fazer umas visitas, quem sabe, né? Ir lá para São Paulo, Rio de Janeiro, e outros cantos desse país para a gente encontrar, vamos ver o que a gente faz aí, planeja esses negócios. quem sabe até no Japão, se eu ficar muito rico. Nesse final de ano... Pão de queijo é por minha conta. Show. Aí agora eu vou. Marcelo, considerações finais e encerramento. Boa, salve galera, foi muito, muito legal estar com o André, com o Mises, com o Paulo, a Vanessa estava lá também, a Autravan, a Pri, todo o pessoal do Mayhem estava lá batendo papo, atendendo a galera e conversando. Foi uma experiência bem divertida, cara. A gente está acostumado a achar que se, porra, dentro das ordens e não sei o quê e falar, pá, esse pessoal mais esquizotérico e não sei o quê, mas, porra, tem muita gente, gente boa lá, cara. A gente viu muita gente simpática, muita gente que, às vezes, os caras querem estudar, querem aprender e não tem como, não tem por onde, não conhecem o material, né? E eu acho que, nesse ponto, foi muito legal. de ter levado para esse pessoal uma opção nova e falado assim, olha, cara, aqui você tem 390 entrevistas e com certeza vai ter material que você vai gostar. Então, olha isso daqui e aí a gente se vê no ano que vem e começa a seguir a gente e dá uma olhada, dá uma maratonada aqui no canal e acho que é isso, cara. Então, ano que vem estamos lá e vamos participar de mais eventos, cara. brigadão para todo mundo, não esquece, então segue o canal, dá o like, dá o sininho, a gente chegou em 25 mil essa semana, então já estamos no caminho, né? Vamos ver se o YouTube começa a divulgar melhor assim. Então é isso, ativa o sininho, dá like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. e a gente se vê aí